Você quer saber o que acontece no mundo esportivo? Agora! As notícias da política! Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você, bem informado. A rodada de entrevista com os novos eleitos segue essa semana com o Dico. Boa tarde, Dico. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos os internautas do Agora MT. Eu sou o Dico. Meu nome é Denilson. Denilson Roberto Sodré de Oliveira. Sou ali da região da Praça da Saudade. Desde quando era cemitério. Pra tirar dentes pra cima era mato, era o porto na Freire Servácio. Então eu posso me dizer que nós acompanhamos todo o desenvolvimento de Rondonópolis. Dico, você é casado? Tem filhos? Sim. Sou casado há 23 anos. Tenho dois filhos. Tenho o Rafael Roberto Sodré, de 22 anos. E o Gabriel Roberto Sodré, que tem 13 anos. Minha esposa é Lucimar. E moro hoje no conjunto São José 3. Dico, o que você faz aqui em Rondonópolis? Eu já tenho 25 anos nos bastidores da política dentro de Rondonópolis. E ao longo desses 25 anos, eu trabalhei na Câmara 10 anos. Fiquei 4 anos como coordenador de RH. E fiquei 4 anos como coordenador de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal. E nos últimos 2 anos eu tenho feito um trabalho junto com o deputado Homero. Sou o único assessor do Homero hoje aqui em Rondonópolis. Dico, no dia da eleição você teve alguns problemas, né? Em relação, parece que a Santinho, você queria esclarecer isso para a população? Não, não. Eu não tenho dificuldade em falar nisso. Porque eu vi, eu percebi que aconteceu até mesmo por causa dos fiscais do nosso partido. Que eles chamaram a Polícia Federal para estar vendo umas pessoas que estavam ali. E eu não estava sabendo de nada. Na hora que eu cheguei na primeira escola, 200 metros de casa, na primeira escola que eu passei, que eu desci. Quando eu desci, eu fui cumprimentando no bairro de casa, né? Eu cumprimento, você conhece muita gente. Eu fui cumprimentando, cumprimentei o primeiro, o segundo, o terceiro. A Federal estava lá para averiguar essa pessoa que eles tinham chamado. E essa pessoa não estava mais lá. E eles me viram cumprimentando as pessoas. Aí chegaram em mim e disseram que eu estava em atitude suspeita. E disseram que eu estava abordando as pessoas. Você entendeu? E foi onde eu expliquei que eu era candidato. Que eu simplesmente estava conversando com as pessoas. E aí eles pegaram a minha carteira, bateram a mão no meu bolso e acharam 12 colinhas. Mas essa calça, ela era até do dia anterior. Você entendeu? Eu nem estava entregando nada. Eu tinha acabado de chegar. Desci do carro, foi a terceira pessoa que eu tinha cumprimentado. E isso aí, a polícia, ela faz o trabalho dela. Quem te ouve é o juiz, é o promotor. Então, isso aí foi uma coisa que nós, quando chegamos lá, nós fomos ouvidos. Foi esclarecido. E isso aí não tem problema nenhum. Graças a Deus, nós estamos tranquilos quando isso aí não tem nada. Agora que as pessoas falam e deixam de falar, isso aí é... A gente não tem que preocupar com isso. Porque se a gente for preocupar, vai alimentar essas conversinhas. E conversinhas sempre existem, ainda mais no dia de eleição. Na verdade, então, já está tudo resolvido. Com certeza, com certeza. O próprio doutor Ari Madeira, ele me disse lá dentro do fórum que eu não podia ter... Eu não precisava ter vergonha de chegar em lugar nenhum, porque eu não tinha cometido crime em algum. Ele deixou bem claro isso e tanto é que não tem nada, meio processo, meio em algum lugar, lugar nenhum. O Dico, lá na sua região você tem algo especial lá para onde você vive? É claro que sempre a gente tem, porque a gente vive numa cidade com muitos problemas. E lá na minha região também, a gente tem alguns pensamentos. Nós temos um problema, porque hoje eu vejo assim, que muita coisa, não é que você queira fazer. Eu acho que muita coisa tem que recomeçar. As coisas, quando começa errada, você tem que voltar para poder ver o que está acontecendo de errado. E hoje em dia a gente vê muito bem que política de planejamento ficou muito tempo para trás, política de desenvolvimento, política de habitação, hoje a gente vê que acaba sendo uma vergonha, as coisas que a gente ouve falar por aí. Então, o principal, o principal que a gente quer é começar o quê? Fazer o principal papel de um vereador, que é fiscalizar. Aí sim, depois nós vamos estar caminhando. O Dico, qual será a sua principal bandeira defendida aqui dentro da Câmara? Eu acho que é justamente isso. Eu acho que muita coisa nós temos que, quando voltar ao primeiro amor, corrigir os erros. Eu acho que ficaram-se muitos anos na mesma moldagem, sendo do mesmo sistema. E agora, como a gente vê que vai ser 21 vereadores, tem muitas cabeças novas. Então, a gente está querendo aproveitar esses pensamentos e mudar um pouco a forma de fazer política. E, primeiro, para que a gente possa construir alguma coisa, nós temos que começar pelo alicerce. Então, nós vamos ter que rever o que está errado e recomeçar muitos. Dico, você foi eleito, na verdade, ali na mesma base aliada do prefeito, em exceção do mesmo partido, o PPS, do Percival Muniz. Qual será a sua posição aqui dentro da Câmara em relação a isso? Olha, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar procurando dar todo o apoio ao nosso prefeito Percival Muniz, porque nós acreditamos, e as promessas de campanha mostraram isso, que é um prefeito que tem uma visão de empreendedorismo muito grande. E a gente quer dar base para que aconteça realmente uma nova forma de fazer política, mas com muita sustentação. Então, nós vamos estar dando total apoio para ele e buscando também estar fazendo, conciliando o trabalho dele com o nosso. Dico, só para finalizar, essa foi a primeira vez que você se candidatou? Sim, essa é a primeira vez que eu coloquei meu nome, só que a gente já tinha um conhecimento, eu já tinha mais ou menos uma noção. E tanto é prova disso, que a gente tinha um trabalho feito em toda a cidade, que eu estava dando uma olhada, eu tive quase 800 votos na zona 46, aproximadamente 500 votos na zona 45 e aproximadamente 500 votos na décima. Então, o nosso trabalho hoje, ele é assim, ele é pulverizado em toda a cidade de Onda Norte. Obrigada, viu Dico, pela sua entrevista e boa sorte aí a partir do ano que vem. Muito obrigado, eu agradeço, agradeço a oportunidade que você nos der de estar aqui falando com vocês e quero agradecer também a todas aquelas pessoas que acreditaram, que confiaram no Dico e eu estarei aqui pronto para atendê-los, qualquer um que vier me procurar. Muito obrigado. Obrigada. Agora MT.com.br Você bem informado.